O WhatsApp oficial liberou uma nova função que você precisa ativar agora. Vem conferir comigo tudo no detalhe, hein? Bora lá! Vem conferir comigo tudo no detalhe. E o WhatsApp em bolhas, é isso mesmo, pessoal. Você seleciona, segurou aqui e arrasta até colocar ele aqui dentro. Coloca aqui dentro, o WhatsApp fica nessa funçãozinha aqui, ó. Olha que legal. Arrastou para o lado, ele fica pequenininho aqui, né? E depois ele esmaece, né? Fica mais quase transparente. Para você ativar, é só você selecionar aqui, tocar e mexer, arrastar para um lado. Olha só, arrastar para o outro, né? Desse jeito aqui, muito simples. Para você abrir uma conversa, é só você selecionar aqui, ó. Apertou no aplicativo, né? E arrasta para baixo, aí ele vai abrir a mensagem que você quer ler. Muita gente não tem essa função ativada e não sabe como ativar. Como é que você vai fazer isso aqui, pessoal? Olha só, é bem tranquilo, tá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é ver aqui comigo na parte de configurações. Depois disso, pessoal, procura aqui por Sobre o Telefone. Em Sobre o Telefone, você vai pesquisar aqui por versão do MIUI e vai dar cinco toques até você virar um desenvolvedor. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu já sou desenvolvedor, não preciso mais. Depois disso, volto, saio daqui, venho para essa tela principal de configurações, né? E nessa tela principal de configurações, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar aqui a parte de configurações adicionais. Selecionei aqui e desço até opções do desenvolvedor. É isso mesmo. Deixa eu botar aqui o brilho rapidinho. Ó, pronto. Opções do desenvolvedor. Aqui, o que é que eu vou fazer, pessoal? Fica tranquilo. Você vai lá para baixo, lá para baixo, lá para o último. Depois, chegou no último, você vai subir aqui um pouquinho, tá? Ó, lá no último. É no último mão. Aqui, ó, pronto. Chegou aqui, você vai fazer, você vai, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aqui, ó, nessa opção. Ativar recursos não redimensionáveis em várias janelas. Depois disso, ativar janelas de forma livre. E aqui, ó, força atividades a serem redimensionadas. Depois que você fez isso aqui, ativou essas três chavinhas, é o que você vai fazer? É só você sair daqui. Pronto. Sair daqui, você vai abrir o seu WhatsApp, selecionou, vai puxar para cima, vai aparecer isso aqui, pessoal. Ó, aí você solta desse jeitinho aqui, ó, e vai liberar para você esse WhatsApp em bolhas, né? Muito legalzinho, pessoal. Muito bacana. Outra coisa bacana é o seguinte. Você vai conseguir ter o WhatsApp aqui na parte, né? Em bolhas. E também pode selecionar outro recurso para ativar em bolhas, né? Outro aplicativo, por exemplo, o Instagram. Se você tem Instagram aqui, ó, só você selecionar ele e arrastar aqui também, ó, dá para colocar ele em bolhas. Ou seja, você vai ter dois aplicativos em bolhas, né? Tanto o seu WhatsApp, aqui desse jeitinho, arrastando para cá, ele volta para cá. E também o Instagram, que pode ser colocado em bolhas. Ou seja, você vai ter dois aplicativos executando aqui, né? Nesse formato. Muito legalzinho, né, pessoal? Outra forma de ativar o WhatsApp em bolhas é selecionar aqui, ó, deixar isso aqui em segundo plano, né? E apertar aqui, ó. Apertou, vai aparecer essa janelinha aqui, pessoal. Olha só, essa janelinha, né? Então, nessa janelinha, você vai selecionar e vai ficar também aqui, né, no modo bolhas. Olha só. Aqui, ó, arrastou para cá, ela diminui, né? Levantou aqui, né, desse jeitinho. Bem bacaninha. Agora, se você é uma pessoa boa observadora, né, dá para ver aqui que também a gente consegue ativar o WhatsApp agora em tela dividida. Então, vai ficar agora em tela dividida. Aqui em cima vai ficar suas conversas. Aqui embaixo, outro aplicativo para você utilizar. Tá vendo? Então, muito legal. Se você observou isso aqui, é uma dica extra para vocês, pessoal. Independente da versão do WhatsApp, se você tem o WhatsApp 2023, isso aqui vai funcionar no seu smartphone. Belezinha, pessoal? Então, é assim que você ativa o WhatsApp em modo em bolhas aí no seu smartphone. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho porque eu vou trazer mais dicas e truques do WhatsApp para vocês, mais novidades e outras informações. Fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.